Olá, amigos da Universidade de Monte Morelos, participantes do simpósio Design Inteligente e Criação Bíblica. A minha é uma alegria estar com vocês, participando aqui deste evento. Obrigado à universidade por me convidar para ser um dos palestrantes. Eu vou falar sobre panspermia cósmica. Na verdade, é o tema das minhas pesquisas na pós-graduação em Biologia da Célula e Biologia Molecular. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, a minha pantalla, para que vocês possam acompanhar a apresentação em preze que eu preparei para este momento. Aí está, panspermia, o retorno, o persistente enigma da origem da vida. Eu quero começar com uma citação de um grande astrônomo americano. Eu lia muito esse autor, Carl Sagan, quando era adolescente, jovem. Por exemplo, esse livro aí, o Cosmos, entre outros. Mas a citação que eu quero usar aqui dele é do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, na página 20, que diz assim. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para pseudociência. E eu concordo plenamente com o Carl Sagan, um astrônomo norte-americano, como eu disse, era ateu, evolucionista. Mas nisso aqui eu realmente concordo muito com ele, porque nós precisamos, quando estamos pesquisando especialmente assuntos ligados à origem, ao criacionismo, essa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, precisamos sim de evidência adequada para tirar conclusões e formar assim a nossa cosmovisão. Vamos lá, então, para uma pequena história do estudo da origem da vida. No começo da década de 1950, Stanley Miller, então aluno de pós-graduação da Universidade de Chicago, realizou um experimento no laboratório do seu professor Harold Urey, iniciando assim a moderna pesquisa da origem da vida. No começo dos anos 50, os cientistas acreditavam que a atmosfera da Terra primitiva consistia principalmente de vapor d'água, hidrogênio e gases ricos em hidrogênio, tais como metano, amônia. E Miller colocou esses gases num aparato de vidro e os submeteu a uma descarga elétrica, simulando relâmpagos. Uma semana mais tarde, ele verificou que o aparato continha uma mistura de moléculas orgânicas que incluía alguns aminoácidos, levógeros e destrógeros. Então, aqui está o aparato que ele utilizou, colocando ali gases que eles criam, fazia parte da atmosfera primitiva da Terra, da suposta atmosfera primitiva da Terra primitiva, e ali bombardearam, então, essa mistura com descargas elétricas. Bem, nos anos 60, os geoquímicos chegaram à conclusão de que a atmosfera da Terra primitiva provavelmente contivesse um pouco de hidrogênio e gases vulcânicos, tais como CO2 e nitrogênio. Quando o experimento de Miller e Urey é repetido com CO2 e nitrogênio, vapor d'água, em vez de hidrogênio, metano e amônia, em vapor d'água, os aminoácidos não são produzidos. Mas um detalhe importante, quando Urey e Miller obtinham ali esses aminoácidos, eles precisavam retirar do aparato isso que eles obtinham, porque as mesmas descargas que produziam esses aminoácidos os destruíam se permanecessem ali. Então, você percebe que em todo o desenrolar dessa experiência, há necessidade de um agente externo inteligente para conduzir o experimento. Na verdade, a experiência de Miller e Urey prova o design inteligente e não a origem evolutiva da vida. Só que, como eu disse aqui, na década de 60, dez anos depois dos experimentos de Urey e Miller, ficou provado que, na verdade, aquele experimento não levava a nada, porque a atmosfera primitiva, segundo esses geoquímicos, não era aquela que Urey e Miller haviam proposto. Além disso, os compostos orgânicos produzidos, como eu disse, precisavam ser retirados rapidamente para não serem destruídos pelas descargas elétricas que os criavam. A partir de 1980, a maioria dos geoquímicos concluiu que o experimento é irrelevante para a origem da vida. Infelizmente, ele ainda aparece em alguns livros didáticos, como uma evidência da teoria da evolução. Infelizmente, é algo equivocado. Não é uma evidência como aquelas que Carl Sagan exige para que possamos formar nossa cosmovisão. Vamos lá. Segundo Richard Leake, um conhecido evolucionista, na introdução de uma das edições do livro Origem das Espécies, que é o livro mais conhecido de Charles Darwin, Richard Leake ali admite sérios problemas relacionados com a teoria da evolução. E dois deles, que podemos chamar assim de pedras no sapato, dois incômodos problemas, são a explosão cambriana e a origem dos sexos. Explosão cambriana, na verdade, resumindo o assunto, é o momento em que, na história evolutiva, a vida simplesmente explode. Seria uma espécie de Big Bang da vida. Os principais filos aparecem ali, nesse chamado período cambriano. O que, na verdade, realmente é um grande mistério, porque, abaixo do cambriano, você não encontra ancestrais evolutivos válidos que pudessem justificar essa suposta evolução gradual das formas de vida. O meu blog, criacionismo.com.br, inclusive, tem como logotipo, a logomarca, esse trilobita ali estilizado. Justamente porque eu considero que o trilobita é um mistério, realmente. Não só eu, mas o Richard Leake também, ao falar da explosão cambriana. Os trilobitas, então, que são animais que viviam, artrópodes que viviam ali no período cambriano, eles são realmente um mistério. Veja só. Os olhos do trilobita, como os olhos de um inseto, eles são compostos. Eles têm muitos omatídeos, ou seja, tubos, como você vê na ilustração ali abaixo. Cada um desses omatídeos apontando em uma direção ligeiramente diferente. E cada omatídeo tem a sua própria lente, de modo a formar uma imagem precisa do que está na direção exata que ele está apontando. Quem lidou com essa dificuldade chamada aberração esférica foram Descartes e Huygens. Lá no século XVII, veja que interessante. No entanto, os trilobitas, assim como os insetos, já tinham a solução para esse problema muito e muito tempo antes. Uma tremenda evidência de design inteligente. Então fica difícil entender como que animais tão complexos surgem simplesmente lá no período cambriano, sem ancestrais evolutivos válidos no chamado pré-cambriano. Realmente é um mistério explicar como que a vida simplesmente aparece tão complexa lá na base da coluna geológica. A outra dificuldade, segundo Richard Leake, é a origem dos sexos. Porque, se pensarmos bem, realmente é uma situação complicada porque as primeiras formas de vida, elas se originam, segundo o conceito evolucionista, como seres unicelulares. Portanto, assexuados. Em algum momento da história evolutiva, da suposta história evolutiva, deve ter havido uma mutação que deu origem ao sistema reprodutor masculino com toda a sua complexidade, com todos os hormônios que lidam com o funcionamento, com a fisiologia desse sistema. E outra mutação diferente deu origem ao sistema reprodutor feminino com toda a sua complexidade específica e tudo o que é exigido para que ele funcione perfeitamente bem. E perfeitamente bem porque, na primeira vez que foram utilizados, tinham que estar funcionando para que pudesse haver vida, pudesse haver reprodução. Só que de nada adiantaria ter surgido um macho, digamos, há 100 milhões de anos e uma fêmea há 200 milhões de anos. Eles não se encontrariam jamais. E também não adiantaria terem surgido em locais diferentes da Terra e não poderiam, assim, também se encontrar para poder procriar. Os milagres aqui se multiplicam porque, além de ter havido duas mutações distintas, dando origem a dois órgãos funcionais, esses seres tinham que se encontrar em algum momento, no mesmo tempo, no mesmo espaço, para que pudessem, então, e aqui mais um milagre, cruzar e serem compatíveis. Os sistemas distintos serem compatíveis e, assim, gerar uma nova forma de vida. Então, de fato, é bem complicado entender, explicar, evolutivamente, a origem da reprodução sexuada. Uma revista bastante conceituada aqui no Brasil, Ciência Hoje, trouxe, em 2010, uma matéria bem interessante com o título O Desafio da Gestação, Por que a Mãe Não Rejeita o Feto. E é uma matéria bem interessante, uma revista evolucionista, obviamente, mas analisa ali a complexidade da gestação. Se houvesse, por algum milagre, a procriação e o surgimento de uma nova forma de vida, haveria ainda o problema de essa forma de vida ser abrigada, de alguma forma, e, no caso aí da mulher, é preciso que já houvesse disponível um órgão muito complexo chamado placenta. Aí, essa placenta formaria uma espécie de campo de força, protetor, em volta daquele óvulo fecundado, que poderia se desenvolver ali dentro, protegido do sistema de defesa da mãe, que identificaria aquele óvulo fecundado como algo, um invasor no organismo dela. Então, o sistema de defesa da mãe, o sistema imunológico da mãe, não destrói aquele feto, porque a placenta é uma barreira que protege o embrião. Agora, digamos que um anticorpo da mãe conseguisse perfurar a barreira placentária. O que aconteceria nesse caso? Vejam que interessante o que diz essa reportagem, essa matéria. O sistema de defesa do bebê, que já está em formação também bem precocemente, e identifica a invasão, envia um anticorpo que vai desativar o anticorpo da mãe. Então, se isso não é pré-ciência, se isso não é design inteligente, não sei mais o que poderia ser. Porque, realmente, isso revela antevidência divina para resolver problemas que poderiam aparecer em decorrência, como nós cremos, com base na Bíblia, na teologia cristã, judaico-cristã, por causa do pecado. Então, já havia todo um aparato de maquinárias, de soluções, para lidar com o assunto gestação e depois lidar com possíveis problemas que houvesse nesse processo. Isso é, repito, design inteligente e antevidência. Ainda que nós crescemos nessa sucessão de muitos milagres, teríamos ainda uma outra etapa a ser vencida, o nascimento do bebê, o nascimento desse serzinho criado, aligerado. Aí vemos mais uma evidência de design inteligente. A pelve do homem é diferente da pelve da mulher. Veja ali na ilustração, os ossos da bacia, da cavidade pélvica da mulher, permitem a passagem de um bebê por ali. Além disso, quando a mulher está em trabalho de parto, o corpo jorra quantidades significativas de ocitocina, esse hormônio neurotransmissor, que faz com que as juntas se afrouxem ali no processo. Então, tudo foi projetado realmente, desenhado, para permitir a fecundação, a gestação e, finalmente, o nascimento do bebê. Isso acontece no corpo da mulher e não aconteceria naturalmente no corpo do homem. Por quê? Porque ela foi projetada para conceber, permitir o desenvolvimento e também o nascimento de um bebê. Poderíamos falar também sobre a adequação do leite materno para as necessidades nutricionais do bebê, inclusive no que diz respeito ao preparo do intestino para receber os alimentos posteriores. Isso também revela design inteligente, revela antevidência, porque antes de o bebê nascer, já estava preparado o alimento perfeito, ideal para ele. Isso é incrível. Podemos falar também aqui nessa questão ainda da complexidade da vida sobre a própria engenharia da célula. O ribossomo, por exemplo, uma organela que fabrica proteínas e enzimas dos seres vivos, fazendo isso juntando aminoácidos. É como se fosse uma máquina molecular, é literalmente uma máquina molecular natural, que vai costurando aminoácidos e produzindo proteínas para que nós possamos sobreviver. E todas as trilhões de células do nosso corpo têm ali suas maquininhas moleculares chamadas ribossomos. Além dela, outras naturalmente. Só para comparação, o ribossomo humano, natural, ele produz 20 blocos de proteínas por segundo. A máquina molecular artificial criada pelo ser humano, a mais moderna criada pelo ser humano, produz 4 blocos a cada 12 horas. Então compare. Mesmo a tentativa do ser humano com toda a sua inteligência, com todos os seus recursos de tecnologia, para tentar imitar o desempenho do ribossomo, não chega nem perto daquilo que o ribossomo faz há milhares de anos, perfeitamente bem em nosso organismo. Ok? Essa aqui é a hidrelétrica de Itaipu. É uma das maiores do mundo, fica localizada na fronteira entre Brasil e Argentina, Paraguai também, e sem dúvida nenhuma é um tremendo feito da tecnologia e da engenharia humana. A Itaipu tem turbinas gigantescas, aqui tem algumas tubulações, aqui está uma das turbinas dela, tem que ter uma central de comando computadorizada realmente bastante eficiente, para que tudo ali funcione a contento, como deve funcionar. E eu vou usar então a hidrelétrica como um exemplo, para a gente pensar um pouquinho numa outra organela da célula. Antes, porém, pense que a hidrelétrica, as hidrelétricas são equipamentos de conversão de energia cinética, do movimento da água, para uma forma de energia que é melhor para ser utilizada pelo ser humano, que é a energia elétrica. Portanto, é basicamente isso, uma conversora de um tipo de energia para um tipo de energia melhor para ser aproveitada pelo ser humano. Ok, mitocôndria. São pequenas usinas elétricas que existem também em nossos trilhões de células. O que ela faz, o que a mitocôndria faz todo o tempo aqui em nosso organismo? Ela converte a energia estocada na forma de açúcares e gordura em moléculas de adenosina trifosfato, ou ATP. Ou seja, ela pega um tipo de energia estocada e transforma em uma energia que é muito melhor para o aproveitamento do nosso organismo. Isso são as mitocôndrias. Agora, veja, comparando mais uma vez, a gigante Itaipu, a hidrelétrica Itaipu, possui apenas 20 turbinas. Agora, cada mitocôndria, essas usinas microscópicas, possuem milhares de turbinas e cada célula, possuem milhares de mitocôndrias e nós temos trilhões de células. Então, multiplique milhares por trilhões e você terá uma ideia de quantas turbinas há dentro do nosso corpo funcionando neste momento para que nós possamos existir. Não é incrível? Repito, se isso não é evidência de design inteligente, o que mais seria? Avancemos aqui. As melhores unidades conversoras de energia projetadas pelo ser humano perdem alguma energia dissipada na forma de calor. A conversão energética realizada pela célula tem rendimento de 50%. Pode parecer, então, que é pouco, né? Que 50% se perde, mas não. O restante dissipado em calor, nesse caso, é o que mantém nossa temperatura corporal ao redor de 37 graus, que é a temperatura ideal para o funcionamento do metabolismo humano. Se fosse mais baixa a temperatura, as reações químicas não aconteceriam. E se a temperatura fosse mais alta, quando acontece a febre, por exemplo, as proteínas seriam degradadas. Então, veja que impressionante. O calor que é dissipado nesse processo de transformação de energia é exatamente o calor necessário para manter a temperatura do corpo naquilo que precisa estar. 37 graus, mais ou menos, para que o organismo, suas reações, seu metabolismo, tudo isso funcione perfeitamente bem. Design inteligente de ponta. E se nós gastássemos algum tempo agora para falar sobre o cérebro, ficaremos aqui realmente muito mais tempo para falar sobre esse quilo e meio de matéria mais complexa do universo, com seus bilhões de neurônios e bilhões e bilhões de conexões chamadas sinapses. Realmente, não haveria tempo para a gente falar sobre isso. Mas, é tudo isso muito incrível. Eu vou usar aqui apenas a citação de um livro evolucionista com o título Como o Cérebro Funciona. E você vai perceber como quando o assunto é complexidade da vida, mesmo os evolucionistas acabam cometendo alguns erros, eu diria assim, escorregões, como dizemos aqui em português. O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Veja só. Design. Tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, células nervosas, cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre mil e várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre dois neurônios. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de mil trilhões de conexões, que é muito, muito mais do que estrelas em nossa galáxia, para você ter uma ideia. Se existe projeto, isso pressupõe um projetista, na verdade. E se existe um design, isso pressupõe um designer. Então, é interessante como mesmo autores evolucionistas às vezes se traem naquilo que escrevem, porque precisam, de alguma forma, admitir que se há uma maquinária, se há um design, se há um projeto, é preciso que tenha havido realmente um projetista por trás disso. Ok? Vamos lá. Se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano formaria uma pilha de volumes de cerca de 170 metros de altura, contido aí no núcleo de uma pequenina microscópica célula. Se você acha que, se você pensa corretamente que uma enciclopédia, ela demanda pessoas inteligentes por trás dela para que pudessem adicionar a informação que ela contém, quanto mais uma biblioteca ou uma pilha de livros com 170 metros de altura. Isso não demanda realmente uma fonte informante? Se há informação, é preciso que haja uma fonte informante. Bem, no núcleo de nossas células também existem maquininhas moleculares chamadas quinesinas. Elas são realmente impressionantes porque elas literalmente caminham sobre os microtúbulos das células, alocando ali, por exemplo, vesículas, como é o caso dessa quinesina que está carregando uma vesícula nas costas. Então, isso são robôs moleculares que todo o tempo estão funcionando dentro de nós. São evidências e mais evidências de design inteligente. Então, chegamos agora aqui, já caminhando para o fim da nossa apresentação, numa matéria muito interessante, num artigo muito interessante que foi publicado numa revista internacional, uma revista científica de biologia molecular. A Progress in Biophysics and Molecular Biology. O artigo tem como título Causa da Explosão Cambriana, Terrestre ou Cósmica. Esse artigo foi publicado em 2018 e eu encontrei aqui um parágrafo muito revelador nesse artigo que diz o seguinte, todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e o tempo. Veja, é uma publicação científica de uma revista respeitada na área de biofísica e biologia molecular, autores também conceituados dizendo que todos os experimentos desde Urey Miller, lembram? Lá nos anos 50, passando por todos os demais, até hoje levaram a fracassos deprimentes. Por quê? Porque ficou já mais do que demonstrado que a origem da vida numa terra pré-biótica simplesmente não pode ter acontecido no tempo que se supõe ter havido para isso, 3, 4 bilhões de anos mesmo assim. Na verdade, a panspermia cósmica acaba ressurgindo nesse cenário de incerteza, de dúvidas, de falta de respostas, só que eu vejo como uma espécie de tentativa de, aqui no Brasil usamos essa expressão, jogar batata quente, é jogar batata quente para fora, é um problema que você tem nas mãos, você não sabe como lidar com ele, então você tenta jogar isso para fora, de alguma forma. E a teoria da panspermia cósmica acaba sendo, então, essa batata quente jogada para fora. Qual é a ideia? Vou resumir aqui em poucos minutos o que é essa teoria da panspermia cósmica. é a ideia de que a vida teria vindo do espaço, então, já que aqui na Terra não tem como explicar a origem dela. Então, acredita-se, porque isso é uma hipótese, não há nenhuma evidência realmente para isso, e Carl Sagan, lembram, exigia evidências razoáveis, e nós não temos aqui nessa teoria nenhum tipo de evidência, muito menos razoável. Bem, segundo essa hipótese, esse modelo, a vida teria surgido em algum local do espaço, não se sabe onde nem quando, talvez uma bactéria ou coisa parecida, ela então teria embarcado num asteroide e esse asteroide viajado pelo espaço sideral. Detalhe, sobrevivendo ao frio absoluto do espaço, ao vácuo, as radiações cósmicas letais, quando astronautas vão para o espaço tem que usar roupas especiais, a nave tem que ser, tem que ter um tratamento especial com algum tipo de revestimento que impeça o bombardeio ali de raios cósmicos, mas a bactéria não tinha roupa espacial, ela estava ali a bordo de um meteorito, de um asteroide e viajando tranquilamente pelo espaço. Quando chegou a um planeta convidativo que tinha água líquida, alguma atmosfera, condições interessantes, essa bactéria, eu estou aqui brincando um pouco com o cenário, mas enfim, é mais ou menos isso, essa bactéria a bordo desse meteorito, ela começa a entrar nesse planeta e todo mundo sabe que quando isso acontece e começa a haver uma queima, altíssimas temperaturas, chega a mil graus até, as naves espaciais, os ônibus espaciais tinham que ter ali nos bordos de ataque, na ponta, nas asas, cerâmica refratária para poder resistir a essas temperaturas altíssimas, mas o meteorito não tinha nada disso, ele queima, ele incinera muitas vezes, ele se desintegra na entrada na atmosfera, mas a bactéria estava ali, firme e forte, suportando essas altas temperaturas, se fosse grande o bastante, esse meteorito chegaria até o solo e quando chegasse ao solo ou a água, enfim, o impacto iria ser tremendo e geralmente quando esse impacto é na terra, sobra apenas ali uma cratera, um astroblema e o que havia de meteorito vaporiza, sobra talvez muito pouco, essa bactéria suportou tudo isso, eu só posso pensar que fosse uma bactéria de onde? kriptoniana, tinha que ser realmente uma superbactéria super, super resistente para poder suportar tudo isso, você percebe que na verdade essa ideia da panspermia ela acaba sendo tão ou mais milagrosa do que as ideias, os cenários propostos aqui na terra para o surgimento da vida de maneira segundo a ótica darwinista, evolucionista e numa terra dita pré-biótica, então realmente é muito complicado, doutor Ariel Roth, um criacionista, um biólogo criacionista, autor de vários livros como o livro Origens, escreveu o seguinte, que a vida é definida como incluindo células de crescimento, metabolismo, reprodução, é preciso haver muitas peças complicadas para fazer tudo isso, além disso, a vida não é apenas um amontoado de produtos químicos em um saco, estes logo chegariam ao equilíbrio químico, e seriam essencialmente inativos em comparação com as rápidas e controladas mudanças químicas metabólicas e as vias bioquímicas dos seres vivos. No equilíbrio químico você está morto, para haver vida é preciso que haja muitas atividades, incluindo vias bioquímicas estabelecidas e em funcionamento. Então, como se pode perceber, para ter vida é necessário muito mais do que apenas aminoácidos, apenas proteínas, é preciso muito mais do que isso. E essa vida teria que ser criada já com todas as suas complexidades próprias, com os seus sistemas, com suas capacidades, para que ela pudesse não só existir, como também replicar, se reproduzir e continuar existindo. O bioquímico evolucionista Harold Morowitz calculou que a chance de um menor organismo, ou seja, o micoplasma, surgir, surgir de maneira casual, é de apenas uma entre 10 elevado a 5 bilhões, isto é, uma chance em um seguido de 5 bilhões de zeros. Cada zero aumenta em probabilidade 10 vezes, ou seja, tende ao infinito. Ou seja, é uma impossibilidade. Harold Morowitz, bioquímico evolucionista, mas honesto, admitindo que realmente a vida surgir daqui na Terra é uma impossibilidade. E como já vimos, surgir para o panspermia cósmica é jogar o problema para fora, porque não há explicação para ele. Em 2018, dia 6 de fevereiro, a Tesla lançou ao espaço o foguete Falcon Heavy, esse é o foguete com maior capacidade de carga já inventado pelo ser humano. Elon Musk é o dono dessa empresa e numa jogada de marketing bastante interessante, ele não apenas lançou ao espaço um foguete com blocos de concreto em cima, porque é o que eles fazem para testar a capacidade de carga, mas ele colocou ali na ponta do foguete um carro, um Tesla, um carro elétrico da empresa dele mesmo. E isso, claro, que chamou a atenção da mídia e aí parcerias já foram feitas entre a Tesla e a SpaceX, que é essa empresa do Elon Musk, e a NASA. E aí está o carro, então, esse Tesla, um boneco foi colocado ali como fazendo o papel do astronauta e esse carro está hoje indo na direção de Marte pelo espaço solitário. Foram colocadas câmeras devidamente bem posicionadas nas laterais na frente para poder registrar, então, esse momento em que aparece a Terra lá ao fundo, inclusive. Um detalhe que passou despercebido pela imprensa foi esse aqui, que dentro do carro foi colocada uma plaquinha, uma placa de circuito, e nela escrita a frase Made on Earth by Humans, ou seja, feito na Terra por humanos. Qual era a intenção do Elon Musk em colocar essa frase ali dentro? Simples, ele imaginou que se em algum momento alguns ET's extraterrestres encontrassem esse carro e lessem, e tivessem, claro, que teriam que saber ler inglês, enfim, não sei se ele pensou nisso, mas enfim, lendo essa frase, eles iam concluir então que esse carro foi produzido por seres inteligentes. Mas eu pergunto, seria necessário realmente fazer isso? Assim como quando nós olhamos para o corpo humano e vemos ali seus muitos sistemas, órgãos, suas células, sua complexidade absurda, as organelas da célula, o cérebro humano e tudo isso, vários sistemas de complexidade redutível, quando olhamos para um carro e vemos também ali seus sistemas integrados, todas as evidências de design intencional, não precisamos de uma frase escrita na testa ou no carro dizendo feito na Terra por alguém inteligente. É só olhar para esse organismo, é só olhar para o mecanismo e nós perceberemos automaticamente que isso foi feito, sim, por alguém supremamente inteligente. Eu termino, mais uma vez, citando aqui Carl Sagan, a frase com que eu comecei. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Então, Romanos 1, versos 19 e 20, Paulo aqui, claro que não conhecia o design inteligente, não tinha como usar essa linguagem, mas o que está escrito ali é exatamente o conceito de design inteligente. Os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Portanto, se nós abrirmos bem os olhos, se nós olharmos sem preconceitos para a criação que nos rodeia ou para nós mesmos, nós perceberemos em todo canto, em todo lugar, as digitais do Criador. Design inteligente espalhado pela criação. A Bíblia Sagrada é um dos livros de Deus, é a suprema revelação de Deus, mas a natureza, o universo, o mundo que nos odeia é o livro também por meio do qual ele revela o seu poder e o fato de que as coisas foram planejadas, foram desenhadas para existir e não vieram à existência por mera casualidade, sem a interferência de um ser supremamente inteligente. A panspermia cósmica, o retorno dessa teoria, dessa hipótese, na verdade, revela o fato de que não há evidências satisfatórias para demonstrar que a vida teria surgido. O que existem são muitas evidências de que a vida foi criada, foi projetada e é nisso que nós acreditamos. Um grande abraço para vocês, que essa breve palestra tenha sido útil para cada um de vocês e que esse evento sobre design inteligente e criação bíblica possa ser realmente de grande proveito para todos vocês.